Pernambuco é o lugar. Apoio. Tão bom assim, só aqui. Governo de Pernambuco. Pernambuco é o lugar. Lugar de paisagens lindas, de um povo guerreiro, alegre. Lugar de uma gastronomia espetacular e de uma diversidade cultural fascinante. Conheça Pernambuco a partir de um olhar diferente. Durante os próximos quatro dias você acompanha o primeiro reality de carnaval do Brasil. Pernambuco é o lugar. Milhares de votos na internet. Web celebridades de todo o Brasil. Seis vencedores e a oportunidade de conhecer os encantos de Pernambuco. E do outro extremo, Rio Grande do Sul, Beta. O programa de hoje começa pelo litoral. Praia dos Carneiros, a 180 quilômetros do Recife. A gaúcha Betalote foi logo cedo pra lá e botou os pés nas areias brancas. Gente, eu tô numa praia tão linda. Praia de Carneiros. E é uma praia que tem uma peculiaridade. Ela tem uma igreja maravilhosa aqui que vocês estão vendo agora. E onde os casais concorrem pra fazer casamento. Mas eu acho que além do casamento dá também pra fazer lua de mel. Porque é tão lindo isso aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho mais perto pra vocês. O que é que a praia se chama Praia dos Carneiros? Então, a Praia dos Carneiros, a origem desse nome, vem dos... Não, não de Carneirinhos ou que seja uma fazenda de carneiros. Mas sim do sobrenome dos antigos donos da praia. Que tinha o sobrenome de Carneiros. Daí ficou o nome da praia. Seguinte, Betã, já tomou banho de lama? Não, nunca. Dizem que essa lama daqui, ela tem propriedades medicinais, curativas. Sério? Faz super bem pra pele. E você vai passar por uma experiência. Sério, gente? Que tudo! Adorei! Então vai entrar na onda. Vou entrar na lama! O banho de lama da Praia de Guadalupe faz um bem danado pra pele. Quem conheceu foi a gaúcha Betã Lopes. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Então, nunca passei. Como que é? É ótimo. A gente vai onde ficava a gila. Que é 40 centímetros, mais ou menos. A gente tira e vai no bote. Você vai cair na festa. Olha só que delícia isso aqui. A argila tem várias propriedades medicinais. E a que eu vou passar agora é a argila branca. Que é uma argila que clareia as manchas. Eu que tenho várias sardinhas. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos encarar essa. Você vai cair na festa Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Não pode me chamar que eu vou Eu vou Esse aqui foi um presente pra você. Pra ficar de lembrança, dá pra desguar de louco. Obrigada. Vou te dar um beijo, senhora. Banho de lama e agora banho de mar Pernambuco imortal Pernambuco imortal O dia foi intenso Para as nossas webcelebridades E amanhã Elas vão conhecer os encantos Da gastronomia aqui do estado E vão continuar descobrindo Por que Pernambuco é o lugar O primeiro salveiro pobre Salve a terra Salve os noveiros Pernambuco imortal De beleza De beleza Soberto esquentar Nova bomba De bravos guerreiros Pernambuco imortal Pernambuco é o lugar